Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bettencourt, pela visão estrategista. Hoje, para comentar a análise da Santos Brasil, muito, muito alinhada com quem a gente vinha esperando, com quem a gente vem falando há vários trimestres, já desde o primeiro trimestre de 2020, a empresa operadora de portos, ali tem o Tecon Santos, o Vila do Conde, o Imbituba. Para entendimento melhor de como funciona a operação, aconselho veementemente a ver a análise aqui embaixo, na descrição do quarto trimestre de 2018, onde eu faço uma análise mais aprofundada de justamente como é que funcionam os mecanismos da operação da empresa, o porquê que importação é melhor e por aí vai. A gente vê a continuidade das análises anteriores, muito alinhado com tudo, como eu falei, com o que a gente vinha falando desde o primeiro trimestre de 2020. Aliás, se quiser, entrei agora, Cassiano, não sei o que está acontecendo. Primeiro trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, esse daqui vai fazer mais sentido. E o quarto trimestre de 2018, para entender como é que é a operação, justamente ali, deve dar uma cancha considerável de como é que está e do que a gente está falando. De qualquer forma, é a dólar afetando a importação, dólar muito alto, você tem menor importação, menos competitiva aqui dentro. Desaceleração econômica colabora para ter uma menor demanda de bens lá fora e, inclusive, dependendo do que a gente considera, fechamento lá fora de lockdown, reduz ali, em parte, alguns pontos de exportação. Então, a exportação fica meio que pausada, como a gente tem visto por balança comercial, e a importação cai veementemente, o que acaba afetando negativamente a operação. E a gente vê isso confirmado nas tendências negativas de alguns dados operacionais que eu gosto de usar para o caso da Santos Brasil, que é justamente o volume de containers cheios de importação que está aí na tela, referente especificamente até com o Santos, porque é uma proxy por ser o porto mais importante para a empresa, parece começar a estabilizar em níveis mais baixos. Então, começa ali a não ter mais uma queda tão agressiva. Está bem lá embaixo, mas ainda deprimido, mas ainda ali não mais empurrando com uma queda muito forte. A evolução mensal da movimentação de containers, ainda consideravelmente deprimida. A gente vê aí uma tentativa de resposta, mas ainda consideravelmente deprimida. A queda na proporção de importação versus exportação continua em níveis que são não tão positivos para empresas. Daí a gente sabe, a importação acaba tendo maior margem, então acaba sendo mais positivo para ela. Isso aí é bem explicado no quarto trimestre de 2018. Delta, melhoria, uma pequena melhoria quando a gente fala longo curso contra cabotagem, e a maior lucratividade clara ali do longo curso versus a cabotagem. A proporção de handling versus transbordo também, aí com retorno mais agressivo, aí com retorno de níveis mais altos, e a melhor rentabilidade do handling é justamente um dos pontos que faz com que essa operação se beneficie quando o handling é mais forte versus o transbordo ali, só a passagem de um barco para o outro. Agora a gente conta também com a percepção da diretoria dessa melhora, da melhora de que o pior parece ter ficado para trás, e que a gente começa inicialmente, começa até o início da paulatina evolução que a gente comentou durante todos os outros períodos. No primeiro trimestre de 2020 eu não tinha interesse no ativo, estava olhando, mas não tinha interesse. No segundo trimestre de 2020 comecei a olhar o preço e aí hoje já estou com posição comprada na carteira. Comprei algum tempo atrás, avisei pelo Instagram, como sempre, está na carteira de cliente porque eu estou 100% tomado, não vou desfazer posição no curto prazo, mas vejo aí como um ativo bem interessante. Do diligence básico, a gente vê os indicadores operacionais ainda mostrando a operação bem afetada, dentro do que a gente esperava, mas bem afetada. Está o financeiro da operação com uma receita líquida, e aí eu vou pegar ali um ponto ali que eu acho que é interessante, uma receita líquida que tem uma queda de 11,9% versus o mesmo período do ano passado, e é melhor isso do que o que a gente vê de diferença do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2019. Então o year on year do trimestre passado foi uma queda de 15,1%, esse year on year aqui uma queda de 11,9%, então esse spread entre o quanto eu perdi versus o período anterior começou a reduzir, o que é positivo para a operação, a gente tira ali a sazonalidade, quando faz isso comparativo ano contra ano versus ano contra ano do período anterior. O EBIT da recorrente acontece a mesma coisa, quando a gente vê uma queda de 29,5% versus o mesmo período do ano passado, e quando a gente compara o segundo trimestre de 2020 versus o segundo trimestre de 2019, a queda era de 37%, então é consideravelmente mais agressiva essa queda no trimestre anterior, a margem vai para 21,1% nesse trimestre versus 26,3% no terceiro trimestre de 2019, e se a gente olhar a margem do segundo trimestre de 2020, a margem do período anterior, estava em 18,6%, consideravelmente abaixo desses 21,1%, eu, a normalidade lá do segundo trimestre de 2019, em 25,1%, muito próximo ali dos 26,3% do mesmo período do ano anterior, terceiro trimestre de 2019, sei que fico um pouco confuso, mas só para ter uma noção do que a gente está falando, o prejuízo líquido aqui atinge 5,9 milhões, não vejo como preocupante, é melhor do que os 9,4 milhões de prejuízo do período anterior, então não deixa de ser um movimento delta positivo, aí não é propriamente, pô, Cassiano, que benefício, que ótimo, mas é um delta positivo, então a gente vê uma leve melhoria dessa diferença e ironia do terceiro trimestre de 2020 versus o terceiro trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020 versus o segundo trimestre de 2019, não deixa de ser um movimento na direção de, de fato, mostrar que a gente está indo na direção de uma normalização da operação. A operação com caixa líquido de 655 milhões fica bem mais tranquilo do que aquele endividamento líquido que a gente tinha no período passado, e em grande parte pelo follow-on, que foi realizado aí um pouco tempo atrás, que deve ser usado justamente para a expansão das operações ou expansão de abrangência, eles não deixaram ainda muito claro o que eles querem fazer, não deixa de ser super positivo, foi comentada a possibilidade deles expandirem a abrangência no segundo trimestre de 2020, então a gente já estava meio que preparado para isso, não sabia ainda se ia ser por follow-on ou qualquer outra coisa, mas sabia que eles iam buscar um aumento, um crescimento da operação. A empresa fala em consolidar o setor, em consolidação do setor, então não é possível que eles façam um movimento bem agressivo, isso daí, comentam como um ponto de ganho positivo, a maior capacidade de negociação com armadores, que foi um conjunto aí de, acabam sendo clientes deles, que houve ali bastante consolidação, então se eles tiverem ali uma operação maior, eles acabam conseguindo negociar de uma forma mais proveitosa, isso é super positivo, e também foi falado em portos com competição menos acirrada, e aí eu estou parafraseando, eles falaram de outra forma, mas foi isso que eu tirei da teleconferência, acho que é super positivo, finalizando, a gente vê que diferente dos outros trimestres, agora é modo caça total, então eu estou bem em cima do ativo, sem pressa, sem fear of missing out, sem fomo, mas eu vejo como assim, se você não começou ainda a montar posição nesse ativo, acho que agora é o momento, a minha posição está aqui do lado, então eu acho que é uma ótima adição para a parte de logística do portfólio, a operação vem sofrendo momentaneamente, mas de forma controlada e casada com o que a gente tinha previsto, então tudo alinhado aqui, e o preço está descontado para o longo prazo, bem engatilhado, mais do que isso a gente tem uma possibilidade considerável de uma expansão agressiva através de M&A, e isso daí é um plus, é uma baita de uma possibilidade de um movimento que pode alterar consideravelmente o posicionamento, a força desse ativo, então dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não tenho nenhum problema, vale lembrar que a posição que eu tenho aqui é para cliente, a minha eu estou 100% tomado, não tive como alocar nesse ativo, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, com um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço!